Jornal da Senna Jornal da Senna Jornal da Senna Treinta na pista Alemão treme Ganha essa vista Freio de plays Tô na revista Tô na revista, nos deu sentido de suspeito e artista Câmeras focam, lunetas tentam Sabe como é normal Sempre no centro e se de canta Bala, vara na joga ou não Se não quer sentar então é bingo Se ele botar o bigode é bang Se tentar contra a tropa do homem Limão entre banho e já vi esse desenho Tentando é sorte Porque o azar é certo Comédia sabe tem que ficar esperto Não brinca com os mano do J e do S Subiu pra Deus que desceu A vinha quer sentar Então vai sentar Olha a mão ficando de cara Olha quanta peça cara Olha pra essa nossa cara Tá cheio de bala Tá cheio de dente Agora nem fala Só não cruza na reta que o treinta é na pista Menor maquinado só tem maquinista Olha porra da bebe Seca porra da lixa Meu nome tá indo a luta pra conquista Desce para no corpo Red Bull deixa doce Ela gosta que eu paro na blitz ouvindo o medley da braba do MC Pose Ela lança cena Trenta na pista Alemão treme Ganha essa pista Freio de blaze Tô na revista Tô na revista nós dois sentidos de suspeito e artista Câmeras focam Lunetas tentam Sobe como é normal Sempre no centro E se te canta bala fora na joga ou não Como sempre Como sempre Como sempre Como sempre Can't fuck with the gang 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 Run up in here bang 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 I'm dressed in design And my bitch head from China Feel in love with the money I'm with nota de sang I ride for my block And I stay on my Glock Mas agora só quero pegar um FM Had dreamers bout limbos Glock less than dos No teu dinheiro eu quero também My granny my mama head praying for me Was race in the hood I got enemies I got more ties Even overseas I got more ties There's no lies And I lose for the wrong reasons Game injury but I'm cool demons Ride my wave once I put a finish Chrome heart got no feelings Yeah, yeah Ela é saceno Trenta na pista Ela é meu treme Ganha essa pista Ganha pra não Freio de plays Tô na revista Tô na revista Tô na revista Não estou sentindo de Suspeito e artista Uh, 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 uh Câmeras focam Lune das tentam Sabe como é normal Sempre no centro E se de cantabela Para não joga ou não Blah, 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 blah Como sempre Blah, 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 blah Como sempre Blah, 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 blah Como sempre Como sempre